Ninguém, agora precisamos de alocar com a realidade da sociedade brasileira E a realidade vai muito além de uma página no Facebook Vai muito além Bom, tem uma coisa que eu preciso dar o braço e torcer que eu admiro a Karina Que é a cara de pau, né? Vamos lá Ah, nós somos a maioria, eles são insignificantes Vamos lá Uniprotestou contra o impeachment, o que adiantou? Nada Uniprotestou contra a reforma trabalhista, o que adiantou? Nada Uniprotestou contra o Beto, o que adiantou? Nada Uniprotestou contra o Lória contra a Rocha, o que adiantou? Nada Uniprotestou contra o nosso partido, o que vai entender? Nada Nada Um ap kaç, o que amêem? Nada Uniprotestou contra o L L SE Um ap sure Um aplevantаты Um apóstomo Pico Triste